Todos nós, em algum momento da vida, já escutamos algum estranho caso envolvendo algo anormal ou sobrenatural, e com esse estado não podia ser diferente. Então, hoje vamos com as lendas urbanas do Piauí. Mulher não se pode. Contam que desde o ano de 1845, pelas ruas da capital, aparecia uma mulher, muito alta e muito magra, trajando um vestido branco, que de tão comprido varria o chão por onde passava. Vagava pelas ruas e becos, sempre pedindo cigarro aos homens que perambulavam pela madrugada. A passos lentos, transitava pelo trecho que ia do alto da moderação até a praça Saraiva. Naqueles tempos, não haviam ainda em Teresina, lâmpadas alimentadas pela energia elétrica. Sendo assim, a iluminação das principais ruas era feita por postes com lampiões a gás, enquanto o restante da cidade ficava completamente às escuras. E ela, sempre que via algum desavisado se aproximando, parava próximo a um desses postes. O homem, atraído por sua beleza, se aproximava, estranhando, por motivos óbvios, o fato de uma moça estar sozinha naquela hora da madrugada. Ele questionava, perguntava o seu nome, o que ela estava fazendo ali, aquela hora da noite, ou mesmo, se poderia acompanhá-la até sua casa. Mas a resposta dela, era sempre a mesma. Não se pode. Tudo que lhe era perguntado, tinha sempre essa mesma resposta. Não se pode. Isso, até que ela lhe pedisse um cigarro. Assim que o sujeito lhe entregava, ela vagarosamente ia aumentando de tamanho, crescendo, até alcançar a chama que brilhava no alto do poste, e ali, acendia o cigarro recebido. O homem, sem acreditar no que seus olhos tinham visto, saía correndo apavorado, enquanto a misteriosa criatura, se punha a gargalhar e a gritar repetidas vezes. Não se pode, não se pode, não se pode. Uma voz que ecoava pela escuridão, como que um assustador deboche. Ninguém sabe de onde vinha, pra onde ia, nem o seu nome real. Ninguém sabe por que assombrava a região, nem de onde se originou a lenda. Pois, qualquer pergunta a moça misteriosa, a tudo, ela respondia, não se pode. Por anos, os moradores que se atreviam a estar tarde da noite, no centro de Teresina, temiam dar de cara com a misteriosa assombração. A Besta Fera Em Amarante, conta-se uma lenda de uma criatura assustadora que apavorou durante anos a pequena cidade. Eles a chamam de A Besta Fera Trata-se de uma criatura que costumava aparecer nas horas mortas da madrugada, galopando pelas pequenas ruas e açoitando aqueles que por ela perambulavam. A descrição sobre sua aparência varia. Algumas pessoas lhe colocam como uma espécie de centauro com chifres, ou seja, da cintura pra baixo, corpo de cavalo, e da cintura pra cima, corpo de homem. Em outras versões, o descrevem como uma mistura de mula com um lobisomem. Em ambos os casos, possui olhos vermelhos como sangue, sendo pra muitos, o próprio diabo encarnado, que sai direto das profundezas do inferno, pra galopar por todas as ruas, só parando e desaparecendo quando entrasse no cemitério. Tanto que passava a léguas do que era bendito. Só símbolos e uma fé enorme pareciam afugentar a criatura. Assim que em certa hora da noite, os moradores ouviam um galope ao longe ir se aproximando, seguido por latido do que parecia ser. Dezenas de cães corriam pra dentro e fechavam suas portas. Começavam a rezar o credo, que é a oração mais forte entre os católicos. Aqueles mais corajosos que ficavam na rua, a fim de ver, ou mesmo de desafiar a besta, eram rasgados e devorados. O que sobrava do indivíduo era pisoteado pelos castos de aço do bicho, até que só sobrasse uma pasta de carne, sangue e alguns ossos quebrados. A besta então seguia o seu caminho, galopando pelas ruelas, seguido pelos cães de rua, que se juntavam aos que lá já estavam, latindo e oivando, causando por onde passava uma algazarra infernal. Fez ou outra, o tinhoso parava pra açoitar esses cachorros, que por sua vez, davam ganidos pavorosos. Quando ele parava em frente à casa de alguém, era possível ouvir a sua respiração demoníaca, alta, pesada. Nesse momento, a oração deveria ser intensificada, pra que a besta seguisse o seu rumo. Apesar dos relatos serem antigos, ainda hoje, há quem jure que em tempos de quaresma, é possível escutar na madrugada o seu galope e a barulheira dos cães que o perseguem. Pé de Pato Também em Amarante, costuma aparecer na época de carnaval, uma figura bizarra, misturada entre os foliões, que festejam nas ruas. Dizem que se trata de um demônio, que vem ao mundo, pra se alimentar, da energia, e da alma dos vivos. Geralmente, aparece dançando o carnaval, entre as pessoas que participam da festa, usando uma máscara, parecida com a do personagem fofão, pulando e saltitando, ao som das marchinhas, e músicas festivas, e exibindo, enorme pés de pato, com membranas, interligando os dedos, tal qual, a dos patos de verdade. O resto do seu corpo, é coberto, por uma espécie de batina, com cores vibrantes, e alegres. Entre tantas fantasias, que se usam no período, a entidade, geralmente, acaba passando despercebida. As poucas vezes, em que é descoberto, quem acaba notando a sua presença, são as crianças, que ao tentar mostrar para os seus pais, aqueles pés bizarros, e não humanos, acabam sendo desacreditadas, e ouvindo, que se trata apenas, de uma fantasia muito bem elaborada. Mas, há poucas vezes, em que de fato, é descoberto. e quando isso ocorre, ele explode, em uma nuvem de enxofre, desaparecendo, do alcance dos olhos humanos, e voltando, para o quinto dos infernos. A PORCA DO DENTE DE OURO Contam que, em 1930, nos bairros da zona sul de Teresina, uma moça, por ser muito festeira, e namoradeira, sempre acabava brigando com a sua mãe, xingando, e maltratando a pobre velha. Até que, em um certo dia, em meio a discussão, a moça, deu uma dentada, no rosto da mãe. Uma mordida tão forte, que arrancou um tampo, da cara da pobre velha. Por maldição, ou por castigo divino, a moça, depois desse dia, se trancou no quarto, e nunca mais, colocou a cara na rua. A única, que havia, era a sua mãe, que mesmo, com o rosto ferido, lhe levava comida, durante o dia. Isso, porque, assim, que a noite se aprofundava, ela, acabava, se transformando, em um bicho. Uma porca gorda, peluda, de olhos vermelhos, e com um dente de ouro, que de tão grande, saía para fora da boca. Corria pelas ruas, revirando lixos, e deixando um rastro de sujeira, por onde passava. Aqueles, que cruzavam o seu caminho, eram perseguidos, e mordidos, e mordidos ferozmente. Contam, que quando não conseguia, sair a noite, emanavam da sua casa, os mais horríveis, grunhidos. Ainda hoje, em Teresina, Parnaíba, e arredores, é possível encontrar, pessoas, que afirmam, já terem, avistado, pelas madrugadas, uma porca gorda, com um dente de ouro. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti